Aqui pessoal, vou fazer o vídeo do meliponar, a nossa cachoeira. Embaixo lá, aqui as abelhas. Aqui, vou mandar aqui no meio do meliponar, pra vocês verem. Aqui ó, cachoeira bonita. Aqui ó, a abelha senta do lado, de fora da caixa, a vegetação aí ó. Aqui ó, essas bugias. Aqui ó, eu gosto de colocar uma serinha na entrada, que ela esprega a resina mais fácil. Vem, pra trás. Continuamos. Descer aqui agora, outra parte lá, uma fileira de cima, fileira de baixo. E aí, aqui a choeira. Pode ficar umas pausas aqui. Pode ficar umas pausas aqui. Que eu tenho aqui, aquelas ali, aquelas ali. Aquelas ali. Qual a choeira. Que coisa da choeira. Tipo. Que coisa. Vamos lá. As vezes eu coloco a telha, muita gente me critica e eu não coloco telha. Como tem muita abelha, a chuva bate aqui, escorre, não entra pra dentro da caixa. Entendeu? Por isso eu deixo esse plástico sobrando. Vamos lá. 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 em cima, também tem mais, mais em cima.